Bom dia, meus amores! Mais um vídeo novo aqui pro canal. Hoje é 24 de novembro, né? Pra quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações aqui ou aqui e vamos fazer parte dessa linda família, tá bom, gente? Família, mãe de quatro amores aqui com vocês. Olha, hoje é 24 de novembro, né? Meu pacotinho virou hoje pela primeira vez sozinho. Ele tá com três meses e poucos dias. E foi assim, de repente, de repente aconteceu. Já tinha alguns dias atrás que ele já tinha tentado, mas foi hoje que ele conseguiu direitinho, sabe, gente? Olha aí, gracinha. Eu vou ajeitar ele, tadinho. Oi. Que dó. Hoje também, gente, é aniversário da minha cachorra. Ela faz dois anos hoje. Tá completando, né? Dois anos hoje. É claro que não vai ter festa nem nada, né, gente? Não sou muito fã de festa pra animais, não. Ainda mais com tanta gente passando dificuldade no mundo, não é verdade? Mas olha o pacotinho tá ali. Parecendo um sapinho esborrachado. Se der tudo certo, capaz que esse final de semana ou outro eu compro uma bola pra ela. Porque toda bola que compra, ela estoura. Sabe? Ela destrói tudo. Tudo que ela vê pelo caminho, ela destrói. Então, a gente vai ver se dá pra comprar uma bola pra ela. Mais uma, né, pra ela destruir, pra ela furar. Mas pelo menos ela vai se divertir um pouquinho. Marcela tá ali vendo TV. Hoje ela não foi pra escola, ela tá um pouco gripada. E a Ana Júlia foi. Acabou de ir, tem poucos minutos. Meu marido tá trabalhando, só chega no final do dia. Eu tô aqui com a casa toda bagunçada. Não sei se vou conseguir arrumar, né? Não sei se vou conseguir arrumar as coisas hoje, gente. Olha, eu tô abatida. O nariz aqui, ó. Tá um pouco manchado. É, da gravidez ainda. Eu não tô usando protetor solar todo dia, né? Aí vai manchando cada vez mais. Não tô fazendo as minhas limpezas naturais de pele. Então vai manchando, né, gente? Tem muitas dicas boas pra clarear mancha aí na internet. Eu também tenho minhas dicas, mas não tô... Não tô colocando em prática nada no momento. Meu cabelo, assim, ó. Tá meio ensaranhado. Eu tenho que retocar. Tô cheia de cabelo branco, minha gente. Tenho que retocar esse cabelo. Mas me fala aí, cadê o ânimo? Né? A mãe... A mãe é mulher. A mãe é esposa. É dona de casa. É tudo. E... Cadê o ânimo, minha gente? Cadê? Ó, os cabelos estão brancos. Eu tô... Eu tô com uma pequena falha. Pequena mesmo aqui, assim. E cadê o ânimo dessa mãe? Que não tem. Por várias noites eu tô dormindo. Tarde, gente. Quase amanhecer no dia, algumas vezes, por causa do Bernardo. Aí se explica as olheiras, a falta de ânimo, de cuidar, né? Dessa cara amarrotada. Trinta e um anos, né, gente? Nas costas, três filhos. E muito cansaço, com certeza. Mas eu... Tem mãezinhas que lutam pra... Bastante, sabe? Eu já fui uma dessas, de ralar o dia todo, de domingo a domingo. Ter filho pra pegar na casa dos outros, pra poder cuidar, né? Aquela correria. Correria. Só deu sábio trabalhando fora, em outra cidade. Já passei por isso. Hoje eu não tô trabalhando fora, né? Eu tô com um bebêzinho recém-nascido. E não sei o que vai ser do meu futuro no momento. Tanto com as minhas coisas de música, né? Como... Com outros tipos de trabalho também, autônomo. Não sei. Não sei ainda o que eu vou fazer. Vamos esperar virar o ano, aí a gente vê o que que faz. Mas eu não gosto de ficar parada. Sempre gostei da minha independência. A casa hoje, eu vou tentar arrumar. Não sei se vou conseguir, né? Que boca é essa, menina? Gosto de fazer uma careteira feia, que deu milícia. Cozinha, tá nessa situação. Não arrumei nada ainda. Nada. Bom, meus amores, então é isso. Eu vou mostrando pra vocês. A gente vai limpando e eu vou mostrando aos pouquinhos. A gente já até começou aqui a mexer na casa, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Bom, gente, aqui eu coloquei um pouco de que boa, um pouco de inveja, daquele roxo e detergente pra lavar aqui à frente, mas não é coisa forte pra desinfetar, não, é mais pra tirar a poeira e dar um cheirinho mesmo, porque eu tenho cachorro, né? Vocês sabem aí, é uma limpeza básica hoje, porque tá faltando algumas coisas pra fazer limpeza pesada aqui em casa, tá bom? A Freia fazendo drama pra não tomar banho, gente, vem, é uma força, gente, deixa eu mostrar ela, a Freia vai tomar banho, é aniversário dela hoje, vai tomar banho. Ó, gente, a casa tá assim, a gente ainda tá arrumando o Bernardo, mostrando pra vocês. Ó lá, gente, eu acho que eu já vou até desvirar ele, que eu fico preocupada, não sei quanto tempo pode deixar de bruxo, vocês sabem? Eu não sei, não. Quanto tempo que pode deixar de bruxo, gente? Eu vou secar aqui rapidinho pra eu me desvirar ele. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Uma mãe que não dormiu nada essa noite, oi pra vocês, se inscreve no canal aí, quem estiver chegando por aí, tá, gente? Deixa o seu like aí pra nos ajudar. Ó, aquela criaturinha de Deus ali, ó, que é a miniatura de homem. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Não dormiu essa noite, tá? Não dormiu nada, ó. Esse olho inchado aqui, ó, é de quem passou a noite em claro. Tá bom? Eu não tinha encerrado aquele vídeo com vocês. E agora eu tô dando continuidade aqui no dia seguinte, tá bom, gente? Gente, as meninas tá quase prontas pra ir pra escola, o seu Bernardo tá ali, não tomou banho ainda, Juju. E a mãe tá aqui com a cara da sofrência. O quê? Aí, tá puxando os cabelos da Juju ali, gente, Deus. Olha, gente, tanto que o meu olho tá inchado. Essa mãe é feliz demais. É feliz demais, mas é cansada. Aí, ó, minha magra, ela tá aí pronta. Ontem ela não foi pra escola, né, gente? Porque tava mal. Hoje não tá muito boa, não, mas hoje ela vai fazer a prova final, né? Olha, que agotou os olhos da mãe. Mãe, olha a minha bichinha desdentada, mamãe, com a cara estufada. Nossa, olha, menino. Olá, magra. Oi. Ô, família busca pé. Família busca pé. Ô, o peto. Ai, o peto vai espirrar. Vai espirrar, mamãe. Cara de bosta, despirrar. Cara de bosta, mãe. Ele fez uma cara esquisita. Cara de bim. Ai, deu gostoso, mamãe. Isso, mamãe, tá começando a espulhetar. O que que vai ser de nós dentro de um ônibus? Que essa espulhetas... Tá suja aqui, ó. Da mãe. Isso aí. O que que vai ser? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Vocês tão ouvindo isso, gente? A dona Berenice baixou aqui. Dona Berenice, pra vocês que não sabem, é minha avó. Minha avó materna. Ela mora em Jaraguá. Aí em Goiás. Né, Bernardo? Então, gente, já se passaram horas depois, né? Eu, hoje, particularmente, não fiz nada. Preferi descansar. Eu ando com muitas dores na perna. E cansada, né, gente? De virar noite e não descansar. Ultimamente ando falando que tô cansada demais, né? Mas a verdade é essa, viu, gente? Desculpa se eu tiver sendo enjoativa aí, tá bom? Ó, e ele tava tentando fazer cocô. Não sei se conseguiu. Magrela tá aí. Tô com os olhos chatos. Oi, meus amores. Já se passaram uma hora e pouca. O Bernardo tinha dormido. Depois recordou de novo. Lá, ó. Já é meia-noite alguma coisa. Não me recordo. E estou aqui, lavei as louças, estendi roupa, né? Achei que ia dar pra descansar agora. Mas não, gente. Realidade é essa. Não vai dar pra descansar, não. Neném tá ativo aqui. Só Deus sabe a hora. A Marcela foi deitar agora. O Anderson vai dormir na sala. Mais uma vez. Coitado, porque o Bernardo dorme no meio da cama. A gente fica até com medo de mexer nele, né? Pra não acordar. Mas não adiantou não. Ele está acordado. Mas o pai quis ir dormir na sala, né? Pra ficar mais fácil. E é isso, gente. Eu encerro o vídeo com vocês aqui. E vamos ver até que hora o seu Bernardo vai ficar acordado essa noite. Desculpa aí minha cara da sofrência, gente. Tá bom? Relevem aí esse barulho do ventilador. Eu esqueço de desligar ele às vezes. E é isso, meus amores. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Desde já, deixe seu like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho das notificações se você tiver gostado do vídeo. E um beijo no coração de vocês. E espero muito que goste desse vídeo. Eu torço pra que sim. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.